O trio de arbitragem hoje comandado pela Elisabeth Gomes, é lá da Federação do Ceará. Leonardo Intriger, o assistente número um, e o Wagner Nascimento, o assistente número dois. E vamos lá! Vem o empatinga com o Leandrinho, meteu o levantamento no segundo pau, passou pelo Douglas! O Douglas Andrade, artilheiro da equipe, fechava por ali. Vem Théo para a cobrança, mete a fatiada para o Alain, a bola vai ficando viva, olha o gol do empatinga, Robert! Se apresenta Zé Gatinha, a bola é nele! Devolução para o Ícaro, com espaço, ajeitou, bateu para o gol! Salva Douglas Baldini! Expectativa do torcedor mineiro, do torcedor do empatinga, do Tigre. Vem o levantamento, a bola vai na direção do gol, ela vai para fora! Oportunidade na bola parada, quem vem? Zé Gatinha, de perna direita para o gol! Gol! Zé Gatinha, do Serra! Zé Gatinha mais uma vez, para colocar o Serra na frente, num lance que resultou numa atrapalhada, numa expulsão, o Zé Gatinha aproveitou a chance de ouro, bateu firme no canto, essa bola enganou o goleirão, hein? Ela pegou em alguém no meio do caminho, parece ter sido no Caio Monteiro, e aí eu não sei para quem a arbitragem vai dar esse gol, hein? Mas é certo que a bola morreu no fundo das redes, sai na frente o Serra, abre o marcador, um para o Serra, zero para o empatinga! A pinta Elizabeth Gomes! Final de jogo no Robertão!